Música São Paulo, para que diz? Vamos mais uma galera preparada E aí Clédia, tudo bem? Sim, muito bem Muito bem amarrada? Muito bem amarrada, que espero Tá tranquilo ou não? Super Deixa de ser mentirosa, mulher Olha que meu sorriso A ideia foi de quem da aventura de hoje? A mais corajosa da turma Não sei se é minha amiga ou ele minha Mas estamos aqui Amiga da ONU Entendeu o treinamento direitinho? Sim Bora voar? Bora Sou brisa, vou levar a Clédia Já soltar de paraquedas Na São Paulo, para que diz Vamos embora para a sua I'm sorry for everything Oh, everything I've done The second that I was born I think I had a loaded gun And I shout, shout, shout Oh, do everything I love Oh, I shout, shout, shout Oh, do every single thing that I love And I'm out of luck and waiting for you Bora? Nossa, gente! Agora não dá mais pra desistir Olá! Como é que está o patrão? Está ótimo! Veja! Estando da vista do meu escritório Está lindo! Meu! A gente acabou de chegar na Quetate do caminho Quetate? Com o braço, filha Está ótimo! Está ótimo! Valeu! Olha o que será? O que é? O que é? O que é? Tudo bem? Tudo bem! Tudo ótimo! Já deveria ter feito isso mais tempo! Cara, muito incrível! Vamos brincar um pouquinho Vamos! Vamos abaixar só o da direita então Da direita É! Muito bom! E aí, tudo bem? Tudo ótimo! Melhor agora! Gente! É muito bom! Olha para a câmera! Parabéns pelo saldo! A gente vai levar daqui a pouco! Valeu! Conta como foi a aventura! Gente! Foi incrível! Foi maravilhoso! Faço de novo! Karina! E Kleber e Clécia! Pode pular aqui! Mil! Toca aqui! Opa! Parabéns! Foi o primeiro dela! Nota 10 virado! Valeu! Tchau!